Os casos suspeitos de dengue finalmente começaram a diminuir em Londrina. Entre os motivos está o frio e os mutirões de limpeza. Para a Secretaria de Saúde, o pior já passou. Um mutirão que começou no dia 26 de maio e durou nove dias, conseguiu visitar quase 132 mil imóveis em 152 bairros. Foram retiradas 609 toneladas de lixo. O município pediu socorro ao governo do estado, que encaminhou veículos equipados com fumacê para ajudar nos trabalhos. O conjunto Armindo Guazi, na região norte, foi o local com o maior número de focos. Vai ser feito um trabalho educativo com a equipe de educação e saúde, nas escolas, e o trabalho rotineiro já de orientação à comunidade casa a casa. E a preocupação continua, mesmo com o clima mais frio. É que no ano passado, londrinenses contraíram a dengue no inverno. Por conta disso, as ações vão continuar por toda a cidade. Nós, enquanto serviço público, nós realizamos todas as ações durante todo o ano. E a população também. Mas a cidade ainda vive à margem de uma epidemia. Até agora, 1.094 casos da dengue foram confirmados em Londrina. Um deles importado e uma idosa morreu em decorrência da doença. Mas esse número pode ser ainda maior. É que 1.612 exames ainda estão em análise. Isso significa, através de um levantamento, que 60% deles, no final, dão positivo. Ou seja, pessoas que contraíram o vírus, mas ainda não sabem. Essas notificações estão diminuindo. Com isso, os números de casos novos vão diminuir. O levantamento mostrou também que a primeira semana de maio foi a mais preocupante, com o maior número de casos confirmados. 387 pessoas contraíram a doença. No dia 21 de maio, o prefeito Alexandre Quiref decretou estado de emergência na saúde e alerta epidemiológico. E as multas para quem não fizer a limpeza das residências vão começar a ser cobradas para evitar problemas maiores no próximo verão. Ainda o valor está de R$ 340,00 a R$ 650,00, se eu não me engano. E, em breve, nós já efetuaremos um relatório do número de notificações e o número de multas efetuadas.